Cuidado com a pessoa que morde e assopra. Você não conhece? Fica aqui, você vai conhecer. Inclusive, pode ser que você seja essa pessoa. E esse trem é altamente tópico. Morde e assopra é aquela pessoa que faz o seguinte. Ela é muito boazinha, extremamente inteligente, extremamente solícita. E ela vive te criticando em absolutamente tudo. Mas, ela faz isso porque ela quer o teu bem. Ela quer o teu melhor. Inclusive, tudo que é dela é muito melhor. Tipo, aprenda comigo. Antes que você ache que isso é um vídeo sobre narcisista. Não é. Pare, nem tudo é sobre narcisismo. Essa pessoa, quando você conquista alguma coisa, ela até te parabeniza. Mas, logo depois, na primeira oportunidade, ela vai te dizer algo em relação àquilo. Te cutucando. Dizendo bem assim. Nossa, mas tá demais, né? Você não acha que você poderia fazer desse jeito, né? Ou, ou ainda, ela diz, ela começa aos pouquinhos, né? Te criticar em relação a essas conquistas. Dona Ana, isso é típico da pessoa invejosa? Isso é típico da pessoa que quer te ter sobre o controle dela. Que você pode ser feliz e ter as conquistas, desde que seja através dos conselhos dela. Através da caixa dela. Que o seu crescimento, né? Esteja altamente envolvido, né? Na performance que ela desenhou pra você. Quem, geralmente, faz isso são mães altamente controladoras, pessoas da família próximas, né? Aquele tio, aquela tia, aquela cunhada, aquele cunhado, no ambiente de trabalho, né? Aquele seu super amigo, mas que é amigo assim. Ele estará com você desde que você receba as ordens dele. Essa relação, ela vai se tornar altamente tóxica. Olha que maluco. Chega um momento em que você tenta fazer de tudo conforme aquela pessoa. Porque ela realmente quer teu bem. Você deu vários acertos nos conselhos dela. Só que, nesse querer sempre corresponder à expectativa dela, você deixa de ser você. E o que se sustenta é exatamente ser o que você é. Porque vai chegar uma hora que, como essa pessoa é um saco sem fundo emocional, porque ela vive das suas demandas, você não vai mais corresponder. Você vai se achar um lixo. Cuidado, quando chega nesse momento, você passa a culpá-lo. E não é culpa dele. Aqui é o creme de la creme. Não é culpa dele. Desde o primeiro momento. Foi você que permitiu e você que fez essas movimentações. Por quê? Porque não estava seguro de si. A autoconfiança é uma prática. Requer paciência e que você esteja consciente. No agora, presente e se aceitando em essência, você vai cometer alguns erros inúmeros. Mas, em essência, você precisa se conhecer, se fortalecer para olhar para aquela pessoa e dizer assim, bom, você pode me morder, me criticar, depois é só para dizer que isso é para o meu bem. Mas somente eu tenho noção do que realmente faz bem para mim. Se esse vídeo fez sentido para você, coloca a hashtag euacolho nos comentários e dá uma cutucadinha. Encaminha para essa pessoa que você acredita que faz isso, para ver se ela fica mais consciente e não se torne tóxica, porque elas se tornam tóxicas para elas mesmas.